Brunoso, nossa equipe agora vai contar a história de um ladrão de carreira, um indivíduo de 23 anos que conseguiu completar 10 passagens pelo crime de furto. Ele foi preso graças a uma ação dos policiais do BP Cães lá no Conjunto Nacional. Esse crime foi descoberto porque os policiais do BP Cães estavam fazendo um treinamento com os cães Ramon e Sola na área central de Brasília. No estacionamento de um shopping, os cães puxaram para que eles abordassem o elemento que estava passando. Os policiais então não tiveram dúvida, abordaram o indivíduo e com ele foi encontrado um tablet muito suspeito. O elemento, de 23 anos, que tem 9 passagens pelo crime de furto, até então, ele disse aos policiais que havia acabado de comprar o aparelho na rodoviária, mas não disse como ele pagou, quanto ele pagou, nem de quem ele comprou o tablet. Os policiais então desconfiados viram que no aparelho havia o nome de um restaurante na 115 Sul. Eles fizeram contato com o estabelecimento e o gerente do local havia dito que o estabelecimento foi furtado na madrugada do último sábado. O elemento havia arrombado o local e pego alguns objetos, entre eles, aquele tablet. Os policiais então fizeram a detenção desse elemento, pegaram as imagens do circuito de segurança do estabelecimento, o que acabou comprovando que o elemento que havia arrombado o negócio era justamente o indivíduo que eles tinham detido dois dias após o crime ter acontecido. Pelas imagens da câmera de segurança, o indivíduo entra no local por volta da meia-noite e meia. Ele força uma das portas do estabelecimento e tem acesso ao interior do local. Lá, ele passa muito tempo procurando objetos de valor. Ele conseguiu pegar alguns objetos, incluindo a sirene do alarme, que ele cortou antes do alarme disparar. Além disso, o tablet que causou a prisão dele. O que acontece com o cara que não é pego em flagrante, Brunoso? Vai pra rua. Ele foi ouvido na delegacia, foi apresentado como autor do crime, comprovado pelas imagens, mas como não foi flagrante, ele foi posto em liberdade. Def alerta. A verdade. Na lata. Abertura